Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar novamente sobre a PL 5829 barra 2019, que foi a PL que aprovou a taxação da energia solar na Câmara dos Deputados para o kWh injetado em usinas de micro e mini geração na rede básica de distribuição. Vou tirar aqui algumas dúvidas sobre o que ficou no último vídeo, sobre o que eu vi nos comentários do último vídeo e que foi um vídeo que deu bastante acesso e que é de bastante interesse de vocês. Hoje eu vou trazer aqui mais um compilado com dúvidas, respondendo essas dúvidas e que pode esclarecer ainda mais para você que tem dúvidas sobre essa nova PL. Se você achou interessante, já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo como esse e muito mais. Então, bora lá! Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar. Hoje eu vou falar novamente sobre a PL 5829, projeto de lei que foi aprovado semana passada na Câmara dos Deputados e já começando a esclarecer algumas dúvidas, esse projeto ainda vai passar pelo Senado e pelo Presidente e se for aprovado também na Câmara do Senado e sancionado pelo Presidente, aí sim ela vai poder entrar em vigor. Foi passada apenas uma etapa, é uma das etapas mais importantes devido ao número de deputados, mas que ainda faltam essas etapas para realmente ser aprovada. A expectativa é que seja aprovada ainda este ano. E uma das dúvidas que ficou logo de cara no início do vídeo, o governo vai taxar o sol? A resposta é não, tá gente? O que a PL traz é a taxação do kWh injetado, a cobrança do uso do fio B das distribuidoras até 2029 e depois disso, a cobrança integral das tarifas e encargos sobre o kWh injetado. Ou seja, se você estiver produzindo energia solar na sua casa e o sistema on-grid conectado à rede, caso você tenha um fator de simultaneidade de 20%, apenas 80% que será taxado, que será o valor injetado à rede. Ou então, se você estiver no comércio, que normalmente esse fator de simultaneidade é maior, você tem valores entre 40% até 60% de consumo instantâneo. Você vai ter apenas 40% a 60% taxado. Uma outra dúvida que eu olhou aqui foi sobre o uso de baterias. Isso será a solução, caso venha a ser taxado? A resposta é sim. O uso de baterias pode substituir os sistemas on-grid para os sistemas off-grid ou sistemas híbridos e fazer com que essa parcela que será injetada seja menor, que você consiga armazenar uma quantidade de energia maior ou então 100%, e usar totalmente a energia da bateria ou parcialmente dela e parcialmente da rede. Isso aí você vai ter que fazer um projeto mais elaborado, vai ter que utilizar baterias que precisam de um cuidado de manutenção e operação melhor, mais vigente do que os sistemas on-grid, que é simplesmente conectado à rede. São sistemas mais fáceis de operar, porém você tem essa vantagem de não injetar energia. O sistema off-grid não é conectado à rede, a não ser que você tenha uma chave de transferência, que caso você não queira usar a energia das baterias, você venha usar a energia da rede isolando totalmente o seu sistema fotovoltaico. Ou então você pode utilizar um sistema híbrido. Lembrando que existem dois tipos de sistemas híbridos. Respondendo a outra dúvida que teve nos comentários. Existe o sistema híbrido off-grid e o sistema híbrido on-grid. Sistema híbrido off-grid você não injeta energia na rede. O sistema híbrido on-grid você injeta energia na rede. Então esse é o mais indicado, caso você queira injetar parte da energia ou a quantidade excedente que você terá e aproveitar ao máximo em sua casa através do armazenamento de baterias. Bom, outra pergunta que teve sobre a taxação será válida também para os equipamentos? A resposta é não. A taxação será só pelo quilowatt-hora injetado na rede de distribuição. A compra dos materiais não tem nada a ver com a produção de energia em si. Com essa norma em si. Lembrando que os materiais fotovoltaicos, principalmente painéis inversores, já possuem uma isenção de parte de impostos, o que facilitou bastante o desenvolvimento do sistema fotovoltaico. Porém, se vier a ser taxado a mesma energia solar, pode ser que futuramente você tenha um payback mais longo e um retorno de investimento que não seja tão atrativo dependendo do caso. Lógico que cada caso deve ser avaliado. Uma outra dúvida que teve aqui, que não é muito bem relacionada a essa PL, mas foi uma dúvida mais básica sobre a energia solar fotovoltaica, sobre o sistema de compensação que muitas das vezes causa essa dúvida. A pergunta foi se eu injeto energia na rede, a energia que eu produzo no meu sistema fotovoltaico, meus usinos vão consumir e a distribuidora vai me pagar por isso? A resposta é não. O sistema de compensação não funciona desse jeito, ele funciona totalmente, diferente. Você vai injetar energia na rede e a distribuidora pode fazer o que bem quiser nessa energia. Você vai ter esse valor de energia como forma de crédito e não como forma monetária, para você compensar na sua conta de luz. O que vai acontecer, caso venha a ser taxado futuramente, é que esse valor injetado não vai cobrir 100% ou parcialmente do que já é cobrado hoje na sua conta de luz. Você mesmo que injeta a mesma quantidade de energia que você consumiu, você ainda terá que pagar um valor relativamente alto, dependendo da fase de taxação que houver, devido a essa cobrança de encargos e perdas dos sistemas em relação também ao uso do fio A e fio B da distribuidora e outros encargos que existem na tarifa. Outra pergunta que teve é se não já existe sistemas fotovoltaicos no Brasil inteiro, tanto de micro e mini geração ou de grandes usinas, suficiente de energia solar. Por isso, houve essa taxação? A resposta seria não, porque a energia solar representa pouco mais de 1% na matriz energética hoje. E se for olharmos apenas para o sistema de micro e mini geração, esse valor ainda é bem menor que 1%, ainda nem faz tanta diferença assim, a diferença é quase nenhuma na matriz energética como um todo. Porém, é extremamente necessário incentivar fontes renováveis, tanto a solar como a eólica, para justamente dar esse alívio maior à rede e que você possa utilizar uma fonte renovável que você possa compensar ela ao invés de utilizar fontes que sejam degradáveis, como termoelétricas, que degradam o meio ambiente. Vivemos uma fase de grande crise hídrica, uma das piores nos últimos anos e a energia solar vai ser fundamental nesse papel para a produção e a geração de energia e que possa onerar menos na nossa conta de luz, ao contrário de que muitas pessoas pensam que a energia fotovoltaica vai ser prejudicial a quem não tem um sistema. Mas no momento, a gente precisa muito da energia solar fotovoltaica justamente por causa dessa crise hídrica e a nossa matriz energética ela é em grande sua maioria composta por hidrelétricas que dependem exclusivamente da água. Mas resumindo, é fundamental que a gente invista cada vez mais em energia solar, tanto em micro e embrina de geração como grandes usinas também, para que esse volume de fontes renováveis seja ainda maior na nossa matriz energética. Outra pergunta que teve aí é sobre qual o valor que será taxado. O valor taxado vai ser sobre o kWh injetado na rede. Como eu expliquei no início do vídeo, se você tiver o consumo instantâneo, a gente fala o fator de simultaneidade que é a relação do quanto que a placa gera e o quanto que os seus equipamentos que estejam conectados à rede do sistema fotovoltaico estejam consumindo simultaneamente ao momento que está produzindo energia e não está necessariamente pegando energia da distribuidora. Ou seja, nem toda a energia que é produzida para o sistema fotovoltaico é injetado na rede e não será 100% taxado toda a sua conta de luz caso você venha instalar futuramente o sistema fotovoltaico. Essa relação de fator de simultaneidade varia, como eu expliquei no início do vídeo e você deve fazer um cálculo prévio caso você queira saber o quanto que você consome automaticamente que produz energia. mas em via de regra o kWh injetado que será taxado será a partir de 2023 de 28% do uso do fio B até 2029 e a partir de 2029 esse valor taxado será de acordo com o que a ANEEL e a CNPE vão propor que terá um prazo de 18 meses para a elaboração dos possíveis formas de taxação sobre a tarifa nessa época. Ou seja, a partir de 2031 a gente pode entrar no pior cenário onde cerca de 60% a 62% da tarifa de energia do kWh injetado será taxado sobrando apenas a parcela referente ao uso de energia mas esse valor pode ser menor devido a alguns fatores que foram estabelecidos na PL 5829 que pode fazer com que essa taxação seja reduzida devido aos benefícios da micro e mini geração na rede. Mas até lá a gente vai ter um período muito bom aí para a gente poder investir em energia solar fotovoltaica no momento aí até que essa lei seja passada pelo Senado e pelo Presidente e caso não passe pelo Senado ainda poderá voltar para a Câmara dos Deputados para ter revisão para depois seguir com o projeto e até 2031 onde vai ter 28% da tarifa de energia taxada eu creio que ainda vai ter muitos sistemas fotovoltaicos tendo uma boa viabilidade com o retorno satisfatório. Se ficou alguma dúvida aqui sobre o vídeo tentei responder ao máximo de dúvidas que eu vi no comentário anterior do vídeo anterior deixa aqui nos comentários desse vídeo que provavelmente eu trago aqui um novo vídeo falando caso vocês queiram eu pretendo trazer um vídeo falando sobre essa tarifa de energia que a gente paga atualmente e o quanto isso vai ser impactado caso venha a ser de fato taxada após 2023 a energia solar fotovoltaica. Por enquanto vamos aguardar os próximos passos para que esse projeto passe pela Câmara e pelo Presidente e assim a expectativa que até o fim desse ano esse projeto seja aprovado e a partir de 2023 seja entrado em vigor. Então foi isso pessoal muito obrigado por quem chegou até aqui se inscreva no canal se você ainda não inscrito deixa aquele like se você gostou do vídeo vejo vocês na próxima e um forte abraço.